E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou o Pedro Gantel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E o vídeo de hoje galera, trazendo mais um vídeo de Dragon City para vocês Acabou a temporada, foi temporada concluída da Messi de Luzul e eu recebi a recompensa mais triste de todas Mano, na moral, eu não queria receber esse tipo de recompensa, mas tô recebendo as 250 mil de comida E só mano, eu não ganhei o lendário dessa arena, até porque eu não alcancei 11 mil troféus pela quarta vez Eu não sei quanto tempo faz que eu não alcanço mais os 11 mil troféus, mas agora eu não vou falar que eu vou alcançar os 11 mil troféus Agora eu vou reagir pra conseguir esses 11 mil troféus, tá mano? Fé no pai que a gente consegue Bom, mano, eu tenho fé que a gente vai conseguir, agora, aparentemente, arena de gelo? Tô certo, arena de gelo O meu time tá perfeito pra subir pra 11k e a gente vai começar no episódio de hoje Até porque, meu querido, meu Vênus, ô pessoal, para de me chamar no Facebook aí agora, mano Até porque, meu querido, meu Vênus, mano, tá indo pra 4 estrelas em breve, mano Na moral, o discurso... Não, a destruição que esse dragão vai fazer não é brincadeira de mau gosto, mano Na moral, tô muito curioso pra ver o que o Vênus vai fazer, velho Bom, vamos lá, família, vamos tá coletando esse ouro logo de início, beleza? Vamos começar o episódio com tudo Vamos começar fazendo as torres e vamos torcer pra dar certo em pelo menos uma é lucro, mano Pelo menos uma é lucro, pelo menos uma é progresso e não vai vir em nenhuma Você tá brincando comigo, né, velho? Você tá brincando comigo! Ah, respira, Pedro Gantle, respira, Pedro Gantle Caraca, pra começar o episódio de uma forma feliz, a gente começou, na verdade, de uma forma triste Falando nisso, eu evoluí de level, galera Agora eu tô level 65, mano Eu acabei de upando de level no episódio... Não foi no episódio anterior, porque no episódio anterior eu não fiz Mas eu acabei upando de level aí e é sucesso, mano Também tem alguma coisa aqui pra abrir? O que que tem aqui de bom, mano? Ah, mais um bagulhinho de TV dos dragões que eu peguei Só tô pegando um, velho Eu não tô conseguindo pegar dois, velho Você tem que assistir as propagandas muito rápido, beleza Vamos tá pegando isso daqui 16 mil de comida, nada muito interessante Essas moedinhas aqui não são tão interessantes quanto eu imaginava, mano Elas não são tão interessantes Aqui temos um dragão épico para chocar O dragão demônio, mano Então vamos tá chocando ele também Seja muito bem-vindo pro meu time, dragão demônio Seja muito bem-vindo, meu querido Vou tá alimentando... Não, depois eu alimento na live de hoje Eu alimento ele para o level 20 De resto aqui, temos quatro épicos para chocar Todos os que o povo falou na live que mandou eu chocar Eu tô chocando agora E também, na live de hoje, a gente vai tá avaliando conta, mano Então não perde que a live de hoje vai ser braba, mano E agora, eu tô na meta de botar o meu V nos cinco estrelas Então vamos lá, tá tentando procriar Fé no pai que a sua gente vem Vai! E não, veio 11 horas, mano E aqui o evento do Candy Crunch também Eu tô tentando avançar um pouco Estou com 300 moedinhas E acaba em um dia e 16 horas Beleza, eu preciso ter atenção E jogar nesse evento Pra não deixar passar essa oportunidade, tá? Beleza! Bãozinho do clã, infelizmente, não foi level 6, mano A gente tá com 10 membros ainda na aliança Então, infelizmente, não tem como Conseguimos somente um milhão de comida Se você quer entrar na aliança, meu querido É só você virar um membro E mostrar, mandar seu nick aí nos comentários Que eu vou tá te aceitando, mano Ainda não deu Ainda não deu pra, 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 pra Lutar essa aliança aqui, infelizmente E olha quem tá procriável, meu querido Grande Bagri em Saboado Está livre para procriação Um dia e 12 horas E acho que é nada mais justo Do que a gente tá tentando fazer ele Então, vamos lá, família Vamos torcer pra que venha o Bagri em Saboado 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 Tem que bater na mesa 4 vezes E gritar Bagri em Saboado Que vai vir Vai vir, vai É, aí é complicado, né, meu irmão Aí é complicado, meu irmão Infelizmente, não veio, mano Infelizmente, não veio É, não foi dessa vez Não foi dessa vez Tá, galera Seguinte, mano Agora O assunto do vídeo Era arena de gelo Mas eu lembrei que eu tenho que fazer A missão do papagaio, mano Missão do papagaio É completamente importante pra gente Então deixa eu fazer a missão do papagaio Que eu não posso perder mais nenhum papagaio E é completamente fácil De fazer essa missão do papagaio Então, mano Eu não posso perder mais uma Até porque eu perdi, acho que já Dois papagaio Eu não sei nem se vai Dar pra eu chegar no final Com um total de papagaios Que precisa Eu acredito que dê, entendeu E tá completamente de graça Esse papagaio, mano É cada duas horas, mano Depois é só eu jogar na live E é sucesso, mano Beleza Já fiz Agora é só esperar duas horas E beleza Tá, galera Seguinte Agora sim A gente vai pro assunto do vídeo A gente vai pra essa arena de gelo Só vou reforçar meu combate aqui E a gente vai pra arena de gelo Porque olha Aí, ó, mano Já comecei perdendo 30 troféus, mano Pô, pelo amor de Deus, mano Eu já comecei caindo de arena, mano Eu comecei tão bem na minha vida Que eu comecei caindo de arena, cara Aí é brincadeira de mau gosto comigo, né, mano A gente vai batalhar Ou não, né Ou o jogo vai travar Jogou? Alô? Aí Obrigado Obrigado, obrigado, Cracatua Obrigado, mano Obrigado Ô, Cracatua Você leva todo mundo, mano O meu Cracatua Ele tá em miniatura, né, mano Ele tá pequenininho Mas acontece, família Acontece assim mesmo O Cracatua Ele tá passando por problemas na vida Entendeu? E ai Brincadeira de mau gosto, mano Toma um golpe furioso Acerta o título do vento Beleza Boa, Crack Jr Tranquilo Tá, ó, Crack Jr Saudade de usar você, Crack Jr Na moral, mano Que saudades que eu tô Infelizmente nessa nova arena Eu não vou usar ele, cara Mas, mano Na moral, Crack Jr Que saudades que eu tô de você, meu querido Golpe furioso 42 mil de dano E beleza Levamos a batalha pra casa Cara, essa batalha aqui Tanto faz, tá ligado? É batalha de lenda, mano Essa daqui é fácil de levar Essa daqui também é fácil de levar, mano O bagulho é arena de gelo, cara Eu não quero saber dessas drenas aqui Arena lenda, mano O pior é que eu jogo muito bem Nas arenas da lenda, mano Na moral, meu time da lenda Tá completamente AP, véi E eu não sei porquê, cara Mas, beleza Beleza Demo 49 mil de dano No outro dragão ali Presa Parasita Se a gente perder o Crack Jr Tanto faz também Não me importa muito A gente vai perder o Crack Jr É, não tem muito o que fazer não, velho Meu Vênus Tem crítico contra o Dengrau Então, beleza Nada mal Ô, tá aí, mano Dengrau Beleza, nada mal Tranquilo Bom, Vênus Levou Olha, a gente tá encontrando só oponente fraco, né Agora vocês vão ver se eu vou encontrar oponente fraco Uh, até que tô encontrando, mano Até que tô Hum, aí, ó Aí, ó Level 643 Eu pensei que era fraco Olhando esses dois Mas eu não vi Porque o bagulho tava na frente O meu time Da arena de gelo O meu time Dos 11k E talvez Dos 12k É Vênus Picolé trincado E Maquisauro Galera, eu quero palmas Para o meu time Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Bom Agora que demos palmas para o nosso time Nada mais justo Do que a gente botar ele em ação Meu Deus Cara, não vai ter como, mano Ganhar Cara, não dá, mano Não dá Desse jeito Não vai dar Eu vou cair de novo E os troféus Porque não tem como Mano Início de arena É brincadeira de mau gosto, velho Como que eu vou enfrentar um cara que tem level 60, meu querido Não tenho chance, mano Não tenho chance, velho Derrota Perdemos Cara, sem chance também 3 estrelas, 55 Vocês acham que eu levo um cara desses? Esse daqui Existe até a possibilidade Se eu analisar direitinho, mano Ó Elétrico Toma crítico Para água Eu tenho água? Não tenho água Elétrico Toma crítico Para água Provavelmente eu tenho crítico Contra esses topaz Não é possível que Dentre esses 3 dragões aqui Dentro de 12 elementos Eu não tenha crítico Contra eletro Eletro é um dragão fácil De dar crítico Primordial Primordial Lendário Dá crítico em puro Puro dá crítico em primordial Primordial dá crítico em lendário Não é uma boa escolha É, não é uma boa escolha Essa daqui Eu espero que eu tenha feito o raciocínio certo Agora É uma boa escolha Vamos de primeira batalha de arena Que agora eu tô gostando Agora Oh, a gente encontrou a Pomona do futuro A irmã da Pomona Só pra avisar que essa daqui Não é a Pomona E não é uma skin da Pomona Essa daqui é O dragão do futuro É um VIP mítico Parecido com a Pomona E ele tem crítico contra mim Que ele tem metal Metal tem crítico contra mim Beleza, nada mal Tá, eu não sei nem porque Que eu troquei Beleza, meu Vênus levou Eu só dei bloqueado ali É sucesso Cara, eu não tenho crítico contra nada dele Pelo amor de Deus Mas deixa eu ver se o que eu falei Tava certo Porque se eu fal... Ah, mano O que eu falei tava errado, cara Meu Deus, mano Não acredito, velho Beleza, tudo bem Não tem problema Isso vai servir Para eu aprender na vida, mano Tudo bem Eu também não tenho crítico contra esse oponente Porém Ele também não tem crítico contra mim Ele é mais fraco que o meu Maxauro Então tá de boa Nada mal A gente levou A primeira batalha dos 11k pra casa, mano Primeira batalha dos 11k pra casa É, vai vir Vai vir Eu tô falando que vai vir, mano Dragão abismo Meu Vênus tinha crítico Só que eram uns 5 estrelas, mano Não tem nem chance, mano Esse daqui também não tem chance Essa daqui é uma batalha contra Titãs Batalha de Titãs Meu Deus, cara Eu tô um pouco preocupado Pra ser bem sincero Com essa batalha de Titãs Porque é só Titã, velho Você tá maluco Mas eu acho que ele não me leva Ai, droga Eu joguei errado Ah, beleza Meu picolé trincado Leva Beleza Ele vai ter crítico contra meu picolé trincado Meu picolé trincado tem crítico contra ele Tá, lendário É que ele não... Tá, bom que meu Maxauro não toma crítico pra ninguém Aqui meu Maxauro vai ser útil Pra tirar as barreiras dele Beleza Prisma de luz Cara, foi mais suave do que eu imaginava Pra ser bem sincero Na verdade, suave eu diria que não foi Mas tudo bem, mano Meu Maxauro Ele não toma crítico pra ninguém aqui Tá suave A batalha vai ir pra casa Nem sei porque que eu vou levar com meu Maxauro Mas eu sei que nós levou Nós levou E eu vou falar no português errado mesmo Nós levou, mano Nós levou E ganhamos um mauzinho pra gente abrir Um mauzinho extremamente bom O que que vai vir? Nossa, mano Se eu dei dois espirros é porque veio coisa boa É, nem sempre na vida a gente dá sorte, entendeu? Nem sempre na vida a gente dá sorte, mano Às vezes a gente dá azar Dragão glorioso Será que eu levo, mano Dois dragõezinhos Esse daqui eu tenho crítico Esse daqui é um Mano, eu vou arriscar, hein Eu vou arriscar, hein Eu vou arriscar Eu vou botar meu picolé trincado de início Que eu acho que vai dar mais certo Mas eu vou arriscar, hein Eu vou arriscar Eu tô nem aí Eu vou arriscar Eu vou de arriscagem, beleza A picolé trincada já tomou bloqueada É exatamente o que eu queria Luz Esse cara não tem crítico contra meu Vênus Cara, é Vênus contra o cara, mano É Vênus contra 52 estrelas Quem que dá mais dano aqui? Vamos ver Criogenar 38 mil de dano Ele me dá 38 mil Achei justo Achei completamente justa essa troca, velho Criogenar na cara dele Tranquilo Hum, aí Aí Eu trolei O que sei Nossa, mano Eu entreguei a batata, velho Eu entreguei a batata, mano Eu entreguei muita batata Eu entreguei muita batata Eu espero realmente que eu ganhe essa batalha Eu acho que eu ganho Será que eu ganho essa batalha? Cara Não, eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Cara, se eu perder isso daqui Eu vou ficar muito chateado Não, eu ganho Eu ganho É um 40 Verhari, mano B Impossível perder, mano Impossível Beleza Cara Eu vacilei demais Eu não devia ter perdido o Vênus Porque o Vênus levava esse dragão completamente fácil A gente levou a batalha Porém, a gente perdeu dois dragões Porém, não faz muito Então eu não ligo muito Até porque, cara Tô nem aí, mano Tô nem aí que eu perdi dois dragões Por causa que já acabou as batalhas Então não tem muito mais o que a gente fazer Além de aceitar Eu tinha que terminar a missão de vencer duas batalhas de arena Três batalhas de arena Foi exatamente o que a gente fez E, mano, é isso, velho É isso A gente mandou muito bem A gente começou com o pé direito Por mais que início seja difícil de arena A gente começou com o pé direito dessa vez E agora é continuar, mano Na moral Bora destruir nessa arena de gelo Que agora eu tô completamente confiante Para os 11 mil troféus E é isso, mano E é isso Eu tenho que manter confiança Mesmo até porque meu Vênus tá indo pra 4 estrelas Então, cara Eu tô mais confiante ainda, mano Depois Eu vou na live de hoje Analisar o meu time da arena de gelo Com os 11 mil troféus Pra ver o que dá pra eu botar de interessante Porque 11 mil troféus Dá pra botar heróico Então é da hora, mano Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou, já deixa o seu gostei É muito importante pra eu saber Que vocês querem mais vídeos como esse Muito obrigado por me assistir até aqui Hoje tem live no canal Eu avalio a conta dos meus inscritos Eu dou nota pra conta deles Então não perde Vai que eu avalio a sua conta Eu não sei, mano Eu não sei É isso Valeu, falou e tchau 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 Tchau